Música Meu pai é engenheiro, então eu tive contato com obra desde sempre e sempre gostei dessa parte de construção, principalmente de habitação essa parte de construção de casa, prédio, assim, pra mim foi o que mais me chamou a atenção Conheci muita gente boa, muita gente que até hoje me ajuda aqui no mercado de trabalho mesmo mesmo a gente não tendo tanto contato nos semestres anteriores o pessoal continuou muito unido, então a gente se ajuda bastante e foi bom, foi um período muito bom Conciliar o estágio com a faculdade foi um pouco puxado mas acho que faz parte, valeu a pena ver a parte prática desde cedo acho que foi o que eu mais destacaria Gostava dos laboratórios, a maior parte deles eu peguei no EAD mas as partes que eu peguei presencial foram muito boas acho que os laboratórios, a infraestrutura era muito boa e deu pra aprender bastante A parte de instalações a gente aprendeu a fazer no local rodar um traço de concreto, romper um corpo de prova a gente conseguia ver nos laboratórios também eu pretendo adquirir um pouco mais de experiência na construção que eu trabalho atualmente e sem dúvidas a área que eu pretendo seguir é construção de habitação Música 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 Música